É sempre assim, posso até sair sozinho, mas sozinho não volto Tropa sempre machigando das grandona que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro, nóis ronca de helicóptero Pois quis conhecer as alturas e nas alturas eu te soco Desce e bola pra nóis, joga em câmera lenta, tira foto Faz história com os bandido que te sustentam seu peito Eu turbinei até a bunda, nóis comprou Por isso que ela se abre e me chama de amor Meu coração não é gelado, meu coração é blindado Porque gelo derrete o meu, tá trancafiado As sete apes, sete piranhas, sete mares Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Faltou comida em casa, eu procuro na rua